E mais do que isso, você faz e você fala de amor, e a gente percebe na interpretação. Você dá timidinha ali, com o Péricles, você tem um carinho que é nítido, ferrugem, outros suítes que você faz bastante, você canta muito o pagode dos meninos das antigas, né? Mas o Péricles tem uma coisa que é mágica, né? Olha lá, olha lá. Gente, você gosta de se ouvir? Ele é um anjo na minha vida. Por que ele é um anjo na sua vida? Cara, eu sempre fui muito, muito fã dele. E ele, eu pensava, cara, um dia eu quero muito poder gravar com esse cara. Fiz o meu primeiro audiovisual, que teve vários artistas, né? Ali que eu já conhecia. E aí, quando eu falei no Péricles, a gente falou, cara, pera, eu ainda nunca nem falei com ele na vida. Deixa ele me conhecer pra isso acontecer, é um sonho distante. Aí passa pouco tempo, ele me procura pra gravar no projeto dele. Como que acontece? A pessoa liga e fala, oi, meu nome é Péricles, eu quero duas altas. Olha, já tinham me falado, só que eu achei que era mentira, que tinha errado de cantor. Eu falei, não é possível. Porque ele me conhece. É, tinham falado, cara, olha, eu acho que o Péricles quer te convidar pro dever dele, hein? Talvez ele te procure. Ficou só por isso? Eu falei, tá bom, Péricles, acho que vocês estão confundindo. Eu sempre fui assim, bem incrédula pras coisas. Você tem personalidade forte? Eu não acreditei. Aí tô eu, distraído em casa e tal. E o número, né, de São Paulo, não tinha o número dele ainda, então eu não sabia que ele ia me ligar. E eu já tava de saco cheio, porque eu tava o dia inteiro cobrando aquelas cobranças com o nome de fulano, nome de ciclano. Chato pra caramba. Que eu atendi, eu... Alô, atendi, juro pra você, eu atendi gritando assim, já, de saco cheio. Para, que eu não quero trocar de operadora. Alô, como é que é? Mano, ele com toda a mansidão do mundo. Olá, aqui é o Péricles, tudo bem? Desculpa por não ter avisado que eu ia ligar. Pelo amor de Deus, eu te peço desculpa, pelo amor de Deus. Se esse cara pisar no meu pé, sou eu que tenho que pedir desculpa. Ele é perfeito. Se espirrar, saúde. Aí eu falei, caramba, que honra, você tá me ligando. Aí ele, cara, eu queria saber se você aceitaria participar do meu DVD. Seria uma honra pra mim. Olha só, pensa, uma pessoa tão humilde assim, né? Ele saber que ele é o Péricles, mano, ele é o rei da voz. E ainda com toda a humildade, falando com todo o cuidado. Ele tinha noção do impacto que isso causaria pra mim. E aí ele, com toda a humildade, fez um convite todo fofinho. E dali eu conheci, aí fui gravar com ele. E a música, assim, deu super certo. Dali já virou amizade, né? A família dele me abraçou. A esposa dele também, que trabalha também diretamente com ele. É um amor de pessoa, viramos amigos. E ele me ajuda pro que eu precisar. Eu tive que fazer uns procedimentos, um tempo atrás, em São Paulo, de médico, né? E fiquei na casa dele lá, hospedada. Você foi naquela clínica famosa? Eu não fiz nenhum procedimento estético, não. Não foi estético, foi de saúde. Ah, porque todo mundo que vai pra São Paulo era uma famosa aí, que a gente sabe que a gente não vai ganhar nada aqui. E a família dele é tua família, então. Ele é um paizão assim, ele parece ser um paizão. Ele tem essa coisa de paizão mesmo, sabe? Família. O Tiaguinho, quando saiu também de um programa, que acho que você não tinha nascido, né? Que era o fama ainda. E que depois ele abraça o Tiaguinho, que vira o Tiago Barbosa. Ele é essa coisa de acolhedor. Muito, muito. De acolher os novos. E ele me apoiou de verdade, assim, sem querer, nada em troca, sabe? O que ele faz por mim. Quando eu estava no BBB, ele falou de mim todos os shows, todos os shows dele. Ele parava pra falar de mim, que estava torcendo por mim. Isso quando eu já estava, tipo assim, o povo estava de saco cheio da minha cara. Eu estava lá, planta no programa. O povo já estava, tipo assim, essa garota precisa sair. E ele, nem aí. Ele estava, eu sou a Tim Marvel, quer vocês queiram, quer não. Então, eu não vou falar pra você. Vamos falar uma coisa. Vamos falar de Big Brother. Tem noção? Isso, assim, é de palavras. Ela é uma planta, mas é a minha filha. Mas é a minha filha. Vocês podem falar o que quiser. Ninguém gritava nessa hora. Ele estava lá, mas se eu sou o Tim Marvel. Até fora do Brasil. Ele fez show fora do Brasil e falou, sou Tim Marvel. Então, assim, são coisas que a gente ganha, que sabe que nesse meio não é qualquer pessoa que faz. Não é qualquer pessoa. Tem muito jogo de interesse nesse meio. Ver pessoas assim que são genuínas, que gostam de você pelo que você é, é raro. Mas você já descobriu que muita gente não é genuína nesse meio. Bastante, bastante. Vamos falar de Big Brother Brasil. Eu não assisto muito. Se tivesse Casa dos Artistas, eu assistiria. E aí